Eu, meus pais e a minha irmã, nós éramos muito unidos, muito mesmo. Tipo, onde quem conhece sabe, onde nós estávamos, a gente estava junto. Então, quando meus pais faleceram, a gente perdeu as pessoas que a gente mais amava. E eu, tipo, vi que eu precisava da minha irmã e ela precisava de mim. Eu me apoiei nela e ela se apoia em mim. Então, a partir daí eu pensei que eu não poderia mais ficar sem ela. Assim como para ela, ela não poderia ficar sem mim. Então, a gente... Eu decidi que eu precisava mesmo ficar com a guarda dela, porque eu queria ter garantia de que eu passaria... De que ela estaria comigo o tempo todo e ela também queria estar comigo o tempo todo. Então, foi bem natural mesmo, para mim, eu assumir esse desafio, por amor mesmo. E é isso.